O que acontece com Canóbio e Coedjo? Por que a cada jogo que passa, o rendimento dos dois cai cada vez mais? No vídeo de hoje, vamos falar da situação dos dois jogadores importantes do Atlético Paranaense. Canóbio e Coedjo. Antes titulares, os atletas têm perdido espaço e no time. Ambos estão no top 4 de maiores investimentos da história do furacão. Mas o rendimento em campo ainda não tem justificado o valor do investimento. O Canóbio, por exemplo, não tem sido utilizado a três confrontos seguidos, contra o CRB, Fluminense e Atlético Mineiro. O último jogo de Canóbio foi no dia 12 de abril, já tem um tempinho, enquanto o Coedjo chegou a se titular em um jogo, mas depois ficou de fora por opção. Ele não foi nem mesmo relacionado para jogar contra o CRB pela Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o Paulo Turra justificou que a dupla está passando por uma má fase, estão em uma fase de refinamento técnico individual e acredita que os jogadores estrangeiros ainda ajudarão bastante o Atlético na temporada. Na atual temporada, em 16 jogos, Canóbio fez dois gols e deu três assistência. Já Coedjo tem dois gols e duas assistências em 18 jogos. Apesar dos números, ambos os jogadores têm sido criticados pela torcida e já foram também alvo de questionamentos por parte da imprensa. Vale lembrar que Canóbio foi convocado para a Copa do Mundo do Catar, o ano passado, enquanto David Terence, que foi garçom e também artilheiro do Furacão, não foi convocado pelo Uruguai. E qual é a sua opinião sobre o desempenho dos dois jogadores? Deixe nos comentários e também se inscreva no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.